Dizem a existência! Axé, axé Axé, axé Não dá pra esconder Loja o que eu sinto pelo Bolsonaro Não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Só sei que o corpo estremece Colocando pra casa a polícia aparece Inconscientemente a gente dança O corpo inteiro balança Ai meu Deus, o men quadrá Eu só sei, Bolsonaro te odeio Por demais Então, ferrou Ferrou Os homens me aproximou Chegou e me enquadrou Eu só sei Oh, tá, tá, viu? Tá de olho em nós De má fé Então, antes e após E Tucano roubou tudo E de novo passou o partido Ah, o Dória é liso A história começou assim Eu vi os Tucano roubando a gente Manifesto de rico passando um plim-plim A alienação se afasta de mim, man Os homens me deixam em choque Aqui na quebra enquadro e morte Eles chegam com a ala de carro e de moto Eu posto ideia e eles agloque Aqui na quebra até o golpe cair Não termina as costas, a porrada se vai Libera a violência, senão cê não sai Ouro e prata, a vaza entrega e sai Agora eu pergunto aí pra você Como que a gente vai poder vencer? Redução, aplaudindo pra quem enxerga e não vê Sem água e transporte, mas não tem TV Olha o que o Alckmin faz Me deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Nem o seu banho vai resistir Olha que o Bolsonaro quer Mandar a polícia pessoa de morro Mas a favela é mais contra algo que vem nos oprimir Olha você não me faz bem Só de olhar teus olhos o meu mono eu fico sem Imposto no Brasil também a mais de cem Eu giro que eu não quero mais ninguém Você não me faz bem A Alckmin Você não tá mais na idade De roubar merenda e ferrar a cidade Esperava um pouco de maturidade em você Contando os plaquete dois Faltando feijão com arroz Nós nem convida porque sabe que nós não tem De transporte nós tá bem Apertado e com mais cem Pagando quatro e quarenta E mais três quem pega trem E a cinco da manhã Quando você acordar E se perguntar Por que assim? O que é? É que a gente só saiu pra votar Eles voltando É que a gente foi se acomodar E nem ligando É que a gente ia protestar Mas ficou pra novela Se tem uma coisa que me deixa passado É chamar de mito Sem ele ter feito nada Se tem uma coisa que eu não acredito É chamar de mito E atenção em 2022 Fica atento porque Na casa de eleitor Não existe Bolsonaro O que? Show Bolsonaro O que? Show Bolsonaro Na casa de eleitor Não existe Bolsonaro O que? Show Bolsonaro O que? Show Bolsonaro Estação de rádio Coeta Baixo O que? Aplausos 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 Obrigado.